E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A13. A dica é sobre como você ativar e usar o recurso operação com uma mão aí no smartphone. Funciona assim, quando você abre aplicativos aqui no seu celular ele vai abrir em uma tela inteira. Por que? Este já é o padrão do Android. Você clicar aqui para cima, vou abrir por exemplo o Google Chrome e vou abrir aqui o nosso site, o site edersonwilliam.com.br que convida até você a visitar o nosso site porque diariamente nós trazemos aqui os tutoriais de todos os nossos canais do YouTube de tecnologia aqui para este site. Então quando ele abre, ele abre aqui a tela inteira, beleza? Está abrindo a tela inteira com os tutoriais aqui. Quando eu acesso aplicativos também, por exemplo, se eu vou aqui e abro a calculadora é sempre na tela inteira. Só que eu posso mudar isso aqui para deixar configurado para abrir para uma mão, onde vai ficar mais fácil mexer no celular com apenas uma mão. E para acessar essa função é assim, eu clico para cima, vou nas configurações e aqui nas configurações eu tenho agora essas opções disponíveis. E eu vou descer, descer aqui até os recursos avançados. Aqui em recursos avançados, em recursos avançados das opções que aparecem, você pode vir aqui, ó, modo de operação com uma mão. Tem até uma chavinha e por padrão vem desligada. Eu vou ligar e vou clicar uma vez em cima. Ele vai agora mostrar o que eu quero fazer. Eu posso fazer em gesto, deslize para baixo no centro da borda, está até mostrando como você faz ali, ó. E ele vai aparecer. O botão toque duas vezes no botão início. Aí vai depender de como a pessoa gosta mais. Tem pessoas que gostam mais de trabalhar com gestos no celular. Eu não gosto da parte de gestos, eu prefiro a parte do botão, que para mim é mais fácil. Mas se o seu é gestos, está mostrando o desenhozinho ali, ó. Arrasta para baixo com gestos no botão início. Eu vou escolher essa aqui, ó. Tocar duas vezes no botão início e nós já vamos fazer. Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com dicas, truques e recursos sobre esse smartphone Samsung. Quando acabar esse vídeo, vai aí na descrição. Acesse esse conteúdo que com certeza você vai aprender muito e dominar o seu smartphone Samsung. Beleza. Chegou aqui, olha o que eu vou fazer. Vou sair dessa tela. E vou acessar aqui um site qualquer. Por exemplo, o nosso site aqui, ele está aqui, ó, carregado nessa parte aqui da tela inteira. Está aqui nessa parte da tela inteira. Beleza. O que eu vou fazer agora é clicar duas vezes aqui no botão início. Como eu escolhi clicar duas vezes, eu vou nele. Se fosse gestos, era só arrastar para baixo. Então, uma, duas. Prontinho, ó. Já veio para o modo da operação com uma mão. Ao invés de ficar a tela inteira, está aqui, ó. Consigo mexer normalmente aqui com essa parte, ó. Nesse jeito. É, você pode perguntar, mas beleza. Está aqui para a mão direita. E para a mão esquerda? É só você vir nessa setinha para o lado, ó. Vou alterar. Agora ficou aqui do lado. Consigo com a mão esquerda também mexer. Venho aqui com a mão direita ou com a mão esquerda. Ele vai abrir esses aplicativos duas vezes no botão início. Ele vai voltar aqui, ó. Duas vezes. Duas vezes. Ele voltou agora para a tela inteira. E eu posso fazer isso a qualquer momento. Com certeza é um excelente recurso. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.